Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o medicamento hidroxizina. Cloridrato de hidroxizina é um remédio antialérgico da classe dos antihistamínicos, que apresenta potente ação antiproginosa, sendo por isso muito utilizada para aliviar sintomas de alergia como coceira e vermelhidão na pele. Está indicado para combater a alergia na pele que se manifesta através de sintomas como coceira, erupção e vermelhidão, sendo útil em caso de alergias por reações de dermatite atópica, dermatite de contato ou decorrente de doenças sistêmicas. Esse medicamento começa a fazer efeito após cerca de 20 a 30 minutos e sua ação se estende por até 6 horas. Seus principais efeitos colaterais incluem sonolência e boca seca e por isso não é recomendado enquanto utilizar hidroxizina consumir bebidas alcoólicas ou tomar outros remédios que deprimem o sistema nervoso central, como analgésicos, narcóticos e barbitúricos, porque isso tende a aumentar os efeitos de sonolência. O cloridrato de hidroxizina está contraindicado para grávidas e mulheres que estejam amamentando. Crianças com menos de 6 anos, assim como pessoas com hipersensibilidade a alguns dos componentes da fórmula, também não devem utilizá-lo. Além disso, a hidroxizina só deve ser utilizada com indicação médica em casos de pacientes com insuficiência renal, epilepsia, glaucoma, insuficiência hepática ou doença de Parkinson. Legenda por Sônia Ruberti